Goiânia aparece em primeiro lugar no ranking das cidades mais arborizadas do país. São 94 metros quadrados de área verde por habitante. Os dados são do último censo do IBGE que analisou a taxa de arborização de vias públicas nas cidades brasileiras com mais de um milhão de habitantes. Os inúmeros parques com lagos, praças e áreas verdes são responsáveis pelo título de capital verde. E não por acaso, os imóveis nas imediações de parques estão entre os mais valorizados. Valoriza bastante porque o goianiense procura principalmente essas regiões que têm o verde, né? Para passear com a família, com as crianças, com os animais, o efeito pet. Hoje as pessoas querem passear com o seu pet ao ar livre. No início da pandemia isso se tornou mais forte ainda, então já era uma tendência. Isso hoje está consolidado e ficando cada vez mais forte. Essa necessidade de estar perto do verde, do parque, esse escape, esse lazer dos grandes centros urbanos. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás destaca os benefícios de viver em uma cidade arborizada e rica em áreas verdes. A cidade, ela gera enormes impactos ao meio ambiente. Mas com a presença de praças, parques e bosques, esse impacto é reduzido. O segundo benefício seria a questão da melhoria da qualidade de vida da população. Onde nós, cidadãos goianienses, temos como característica a ocupação desses locais, seja para a prática de esporte ou área de convívio. Quem mora perto da natureza faz questão de curtir o privilégio com a família. É ótimo, elas adoram vir brincar no parque, tem muito verde. É outra qualidade de vida, você tem contato com a natureza. Porque ultimamente o ar está muito poluído, né, e está muito seco. Então você tem que procurar uma área mais parejada, como aqui no parque.